Música 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 E me lembrar que eu fio, não é espetacular Se o salvo para Deus, pode estar aqui em mim Eu não lembro que eu fio, não é espetacular Eu não lembro que eu fio, não é espetacular Eu não lembro que eu fio, não é espetacular Eu não lembro que você está fazendo Eu não lembro que eu fio, não é espetacular Eu não lembro que você está fazendo Eu não lembro que eu fio, não é espetacular E ele não me dá a dizer A minha vida não me dá a paz 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 E pés, cá vinha, me ajude, longe de mim Se após a viro, longe de mim Se após, longe de mim É pás, cá vinha, me ajude E vai lá para outra devagar Eu să me ajude, me ajude, não é só Somos em nós, não faz isso, fã de vergonha. Somos em nós, não faz isso, fã de vergonha. Eu vou ficar me engançada no meio E o piso fora de Jesus Para dar prazo de lado do mar Eu vou ficar me engançada no meio E o piso fora de Jesus E o piso fora de Jesus Eu vou ficar me engançada no meio Quando a hora vem, não me engano, como um barco de grega, quando a gente nos sentou, não me engano, eu nunca me engano, não me engano, eu nunca me engano, e não me engano, eu nunca me engano. A roupa do chásmete, banheiros e neres Que me guiaçam salvia, lá filhares, e fulhes no esteres Que me guiaçam salvia, lá filhares, e fulnes no esteres A CIDADE NO BRASIL Esse é o marquimão, o pará, ela que é a rima E ela me escreveu, a carinha, o marido, ela é o marquimão Ela é o marquimão, o marquimão, 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 o marquimão Música 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 E a vida que eu não me abenço, Eu acho que eu não me abenço, Até que eu não me abenço, Até que eu não me abenço, O que é isso? O que é isso?